Fala pessoal! Beleza? Fergão, meu nome é o Nara e da ultima vez a gente derrotou o Homem-Areia agora a gente vai para o episódio número 7 e provavelmente esse aqui é o Larra Gato mas vamos dar uma olhada você que é inscrito nesse canal muito obrigado você é o cara e você que não é inscrito conhecendo agora a gente através desse vídeo se inscreve no canal tem muita coisa boa aí, tem várias gameplays, várias playlists dá uma olhada aí, se inscreve no canal se curtir aliás né, se gostar aí do que a gente vem fazendo, do trabalho que a gente vem fazendo, se inscreve aí de graça e só leva alguns minutos deixa eu ajeitar o meu microfone aqui ah não, é o... é o Abutri cara eu vou sempre chamar ele o bairro que matou meu tio e não apenas matou eu tô com fome o que é o problema, Tombs? não tem humanos por aqui para o almoço? não tem nada a ver, velho você não pode escapar de mim se eu for parte ah, estaque dos sinais do inimigo, se esconde na sombra, espera até o alarme se aquietar oh, ah, olha dele funboy nossa que da hora ó muito legal né cara, jogar com ele aqui, assim ó sorry meh, you down é o batman das antigas Eita ele Esse mole rápido não é melhor pra alcançar ele né O jogo não permite Legal jogar aqui seu merenda Eita É ele Não tem o que eu quero O louco Esse Homem-Aranha aqui ele é bem fraquinho Tá ligado Ele é Ele é um humano normal né Ele não tem poderes A janela mano Como se eu não tá fazendo um telhado Ué Acredito que movimento da hora cara Eita Você não parece tão bem Falca Fala Que tal Vamos lá Olha ele O que é dessa laranha? Eu to conferir os botão, por isso que eu errei aquela hora. O PS4 tem muita influência desse aqui, mano. Você começa a jogar, você começa a ver que tudo tem um pouco de a ver com o game. Não que seja ruim não, viu? Isso é bom. Ficou legal. Vamos pegar um alto que deu certo. Estamos na jaca, garotinho. Muito bem. Aqui é só na mocosa. Ah, fala sério. Ele solta a peia, só não balança. Mas vou até ficar fugindo o tempo todo, cara. Está preto. Esse aranha aqui é o mais cruel de todos. Olha que safado. Não vai sair na porrada agora, né? Certo. Certo. Vamos ver. O que a gente tem de golpe especial para você. Aumenta. 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 O bônus. Faz trabalho. Ok. Dá uma melhorada no cara. Vamos pegar esse aqui também, né? Ahn... 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 É para todos isso aqui? Não acelerar, acelerar... Não quero pegar o... Está faltando aqui em cima, isso? Ahn... 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 Interessante o ataque dele, tá legal, contra-ataques quando se desvia, não tem interesse nisso, ataques golias, legal Oh Oh, eu desviei, maluco Caraca, caiu de longe, olha Ah, é maluco, segura então Ai, minha coluna Oh, louco, como assim? Oh, louco Ah, não Não é? Ah 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 só deu você agora, bonitão toma na jaca poxa mais ainda, cara? eita lasqueira o bicho é nervoso, hein? bicho que forte, ué? ai, vou ter que passar vou ter que passar por todos mesmo não tem jeito ah, stay in the shadows ok mantenha-se nas sombras legal, até ela queimei de lado, ligado? bacana ok, come on, quiet i'm trying to put it all over they say he's got spider powers i hate you twice the spider yes, because i remember telling you to shut up Tchau, tchau. Caraca Bichinho nervoso, pessoal aqui Não, tem que ser por cima Tem que ser por cima Tem que ser por cima Nossa, eu pego pelas costas, é isso? Opa Melhor derrubar, senão depois vai poder Ah Deixa eu ver que eu consigo Upgrade Ah Eita, esse aqui é violenta Esse é o aranha que é meio aí Legal Certo Quero segurar os ataques Vai rindo Não pegou esse aqui Guardar um pouquinho Por que é que aparece uma figura deslegal A gente Poxa, do nada por esse negócio dele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Voxa 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 Eu vou desligar todos os fãs da cidade, se eu quiser. Eu tenho desligado um grupo de fãs. Uma hora ele ataca na sombra, uma hora ele cai no meio do povão, assim, ou nada. Caraca, eles vêm agora sem querer. Ah, fala sério, esse cara é meio louco. Caraca! Caraca! O Spiderman é meio louco, velho, mais cara! Caraca, louco! 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 Acabou? Pode vir! Legal, acabou! Essa marinha é invocada também! Manda tudo cheio na marra! Essa marinha é invocada também! Manda tudo cheio na marra! Vale a sua! Sim! Manda tudo cheio na marra! Por causa da garota! Manda tudo cheio na marra! Amém. Você não vai me encontrar. Você não vai me encontrar. Você nunca vai me encontrar. Você não vai me encontrar. Pode te dar. Vai me encontrar. Quem جava o seu conflito, já conseguiu. Se desinar o meu poder. Só não pode vestir. Você não vai me encontrar. O que é isso? Cale-me, pai! Ah! Oh, não! Ah! 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 Vamos! Ah! 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 Ah, você? Amiga! Ahhhh Ah, olha o Spide! Já era! Ainda não? Ah, parece que você tem! Parece que você tem um trem para citar, ou vai te citar? Não, não vai me pegar o trem não! Eu vou sair antes! Não, não vai me pegar! Ah, eu buguei de novo! Não vai me pegar! Não é grande jeito, mano! Ah, não sabia que eu consegui sair! Eu estou te avisando! Não é tão ruim que eu não estou ouvindo! Tá aí agora! Vá! 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 Sai! Sempre tem uns caras para resgatar O que é isso? Eu não tenho dinheiro, ainda não? Eu não tenho dinheiro? Ah não! Nossa, cara, é muito difícil, cara. Difícil demais, tem que ser na mocosa, se os cara tiver armado, já era. Tem que pegar ele de boa aqui, esperar esse aqui virar de costa. Certo, agora eu consigo pegar o lá de cima, pelas costas. Mesmo indo pela... Opa, aqui, galera. Isso aí. Parece papel. Quem são esses caras? Será, bro? Eu não posso ir escondendo quando eles estão vivos e ficam. Ah tá, o negócio tá ali, mano. Confundi tudo o negócio, velho. Eita, que creta é essa aqui, velho? Vamos fazer. Ok. Ok. Eu não posso ir assim. Eu quero ver claro. Você vai ser louco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caraca, esses aqui não deixam parar tudo não, os caras acertam mesmo. Certo, tem que esperar que ele dali cair fora. Ah, não! Eu não estou perto, eu não estou aqui. Eu tenho dinheiro, você quer fazer um negócio? Covarde. Eu não estou perto, eu não sei, Norman Osborn. As pessoas que salvam tudo aqui. Acerte. Eicыс. O que é isso? 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 Eles batem no outro... Ah, toma, toma. Tinha mais caixas aqui, eu não vi, eu ia atacar mais na cabeça deles. Ei, Spider! Que risada maníaca. Vamos lá garoto, você não é fácil e difícil não. Ah, a sério? Maníaco, o que você fez? Tem que salvar você. Eu acho que não é garoto. O que é que é? Ai Mano, não vou conseguir não, você vê onde eu vou? É, eu percebi. O cara é louco, mete fogo em tudo mesmo, bota o que é louco. Beleza! Uau, cara de rato. Cara, ele vai sugerir ainda, mano? Cara, ele vai sugerir ainda. Saiu. 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 Será que eu tenho que derrubar todos? É, eu tenho que derrubar todos, mano. Eu tenho que derrubar. Eu tenho que derrubar. Eu tenho que derrubar. Eu tenho que derrubar todos, caraca. Espera aí. Eu tenho que derrubar. 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 Eu vou perceber uma coisa, mano melhor. É um espalho, cai, 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 cai. Ah, é isso. É isso. Sente em frente. Malucão. Nossa, a buta é louca, velho. Eu já usou o Fragman. Eita. Bicho tá pistola, hein? Ah, não. Não deu nem tempo, velho. Olha o bichinho feio. Olha aí, rapaz. Para nada, rapaz. Agora, você vai cair. Vamos terminar. Você vai cair. Você vai cair em blama. Tchau, tchau. Tá, como é que eu bato em você? Você vai ter uma espada. Você vai ter uma espada. Não, espada. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Que pior. Música Euर Eric Vem cá, rapaz. Música Vem cá, rapaz. Eu mistrei-me, chamei. Um terça-me magicado. O que é que é? O que é que é? Stay back now, eu vou ficar. Eu não sei o que é o ladrinho. Oh, não! É hora de avançar esse bairro. E aí O homem é queimado não é o garoto? Não é nada Você vai morrer na flama! Amigo, você está em seguida em Sexta 8. Eu quero ir embora! Fora! 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 Eu estou cansado de você, garoto! Ah, garoto! Pode ver sim esse meu filho. Vai, 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 vai... Ah, Spider. Eu não sei se ele vai se divertir ou se divertir. Ah não, de novo Agora eu te pego, garoto Toma, direita, esquerda, direita, esquerda Ah, nada a ver, a morte dele é beleza Aí pessoal, levo completo, levo limpo, levo concluído 44 minutos, opa, tudo de ouro, beleza Estamos providindo bem galera Ok, ok Pessoal, muito obrigado por vocês assistirem até aqui Esse capítulo foi um pouquinho mais longo Mas agradeço quem chegou até aqui Até mais, um grande abraço Fui!